Olhando de perto, você pode ficar com a impressão de que o salário mínimo cresceu pouco. Mas amplie seu foco e veja como aumentou a partir de 2003. Mas e o desemprego? Piorou, né? Agora veja melhor. Há 13 anos, havia quase duas vezes mais desempregados em todo o país. E pode até parecer que vivemos a pior crise dos últimos tempos. Mas olhando melhor, você perceberá que as riquezas produzidas no país já foram muito menores. Se você deixar, vão querer que você acredite até que a miséria não diminuiu para quase zero. No dia 2 de outubro, vote 13.